Nesta aula, nós vamos aprender a preparar um mapa para impressão. Para isso, nós vamos selecionar uma template do Map3D, porém, o processo para se utilizar uma template própria é idêntico. E vamos também aprender a inserir e configurar viewports para termos uma melhor visualização do nosso desenho. Quando nós falamos de preparar um mapa para impressão, a primeira coisa que você tem que levar em conta é que você vai precisar de uma template para poder visualizar esse mapa de uma maneira mais adequada. E para que você possa ver a template, você sempre vai estar trabalhando com os modos de layout. Então, vamos primeiro visualizar os modos de layout, se por um acaso você não estiver visualizando ele aí. Se ele não estiver marcado aqui, quer dizer que você não consegue visualizar nenhum deles, nenhum modelo de papel, nenhum modelo de layout. Então, se você não tiver eles aí, basta clicar nessas opções. Aí, o que você faz? Você vem aqui e seleciona a opção layout 1. Está vendo só? Essa folha branca que está sendo mostrada aqui é a template que você está sendo utilizado, que você está utilizando, na verdade, no momento. E para falar a verdade, ela não significa nada, pessoal. Nós não temos nenhuma informação aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que escolher uma template adequada, e aí vai de acordo com o padrão do órgão regulamentador que vai receber esse mapa, do padrão da sua empresa, do padrão da empresa que você presta serviços. Mas, nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma template que já é fornecida pelo AutoCAD Map 3D. Para fazer isso, pessoal, é muito simples. Basta nós selecionarmos a template para um determinado modelo de layout. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos clicar aqui com o botão direito em layout 1, e vamos escolher from template. Então, eu vou clicar aqui, e aí nós vamos escolher uma template do map. Está vendo? Então, nós temos várias aqui. Está vendo, pessoal? Você vai alterando aqui, e você vai vendo o formato de cada um aqui no preview. Então, eu vou vir aqui e escolher uma ISO A0, bem grande. Está vendo? Classic. Mas aí você vai de acordo com o seu trabalho. Está vendo? Vou até escolher o A1, porque o A0 é muito grande. Então, vamos selecionar aqui, Map Book Template, ISO A1 Classic, e vamos clicar em Open. Ele vai perguntar qual é o nome do layout. Vou colocar ISO A1. Está ali. E agora, nós vamos poder excluir o layout 1 e o layout 2 aqui. Então, clica com o botão direito, Delete, vem no layout 2, botão direito, Delete, OK, e vai sobrar só o ISO A1, que é uma template bem típica, pessoal, de quem trabalha com mapas, onde você coloca uma legenda, um mapa-chave, e você tem algumas opções aqui da sua plotagem. O que é interessante para nós nesse momento é que qualquer informação dessa template você pode alterar dando dois cliques. Está vendo? Você vai editar os atributos. Mas isso aqui já deve ser de conhecimento da maioria. O que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos criar uma viewport aqui que será utilizada para que a gente possa visualizar o desenho que nós criamos. o que nos falta aqui é inserir uma viewport. Então, você vem aqui em retangular, na aba contextual das ferramentas de layout, e vai selecionar uma área retangular na sua template. E quando você fizer isso, você vai ver que seu desenho vai aparecer aqui. Está vendo? O que você tem que fazer, na verdade? Você tem que fazer uns ajustes aqui nessa área. Por exemplo, vamos dizer que você queira mostrar mais esse canto aqui do seu mapa. O que você vai fazer? Você vai dar dois cliques aqui na viewport, está vendo? Em cima do desenho. E vai utilizar o zoom. Está vendo? Só o zoom scroll mesmo. E o pan movimentando. E com isso, você consegue mostrar os detalhes da sua impressão. Claro, é muito difícil uma plotagem do jeito que está aqui com essa quantidade de cor, porque ficaria uma plotagem bastante cara. Mas é um bom exemplo para nós podermos visualizar como você tem que colocar uma viewport e como vocês podem ajustar a visualização dentro dessa viewport. Com isso, bastava agora você inserir as demais informações, como legenda, seta de norte, escalímetro, para que você finalizasse a sua impressão. Nesta aula, nós aprendemos a selecionar uma template do AutoCAD Map 3D e a configurar algumas informações nessa template para que nós pudéssemos iniciar a preparação de impressão do nosso mapa. Para isso, nós utilizamos a legenda e também ajustes na viewport para que nós pudéssemos ter uma melhor visualização do mapa. e aí e aí